Arô Ó, piada boa Mas sim piada É, né? Melhor deixar pra lá É piada, Bob, piada E é isso aí, galera 89º Hangout da Arca Hoje nós vamos falar com o Bruno Dias Hoje nós vamos falar sobre a origem da vida Mas daqui a pouco eu vou chamar ele pra falar um pouquinho Vamos fazer o seguinte Começar com as apresentações JC, vamos lá, você meu brother Opa, JC na área É, muito satisfeito aqui Estar recebendo hoje o Bruno Do Nupesc e o Christian Ciência e Astronomia Espero que seja um Hangout Excelente aí A gente vai falar sobre um tema Bastante É, controverso aí Vamos lá pro Hangout Tem agora Boggs Maestro Boggs Na área, a variável menos racionalista Dessa sociedade racionalista E a minha sopa primordial É sem pimenta Por favor, obrigado É Achei muito bonitinho a sua fotinha Aqui Capitou assim toda a sua essência Eu ia ficar lindo careca né E de vestidinho Esse vestidinho pretinho Básico Católico É, não Mas tudo bem Tubinho É o Christian que tá aí Nascer aí no Ninho Vamos lá, boa noite Christian, tudo bem? Então, boa noite, boa noite Faça seu spam Boa noite, mais um Hangout Hoje não do Ciência e Astronomia Mas da Arca Sou o Christian Projeto de Ciência e Astronomia De divulgação científica E o primeiro aqui na Arca Isso aí, valeu pelo convite É o nosso arco inimigo Aliás, nós temos dois vilões hoje não Essa arca tá ficando muito insigenada O negócio A globalização não tá chegando aqui também E o nosso convidado que já chegou trovando Tá aí né Boa noite Bruno, tudo bem com você Boa noite pessoal Boa noite Arqueanos Boa noite pessoal que tá nos assistindo Espero que vocês curtam e tragam bastante Questões polêmicas pro Hangout de hoje É isso aí, convidado chique Tranquilo Convidado cheio de marra E é isso aí Boa, você quer fazer alguma introdução aí sobre o assunto Ou a gente já parte pras perguntas A gente começa perguntando né Pedindo pro nosso convidado mostrar suas armas Sua formação acadêmica, seus interesses É que o Bruno já é da casa né É, não precisa Não né Sempre é bom né Então vamos fazer o seguinte Bruno Faz o seguinte, fala um pouquinho sobre sua pessoa Pra pessoa entender por que você tá participando do Hangout hoje Tá, vou tentar resumir rapidinho pra vocês Bem, eu tô me formando em física Meu projeto final é sobre a origem da vida E o universo molecular dos raios cósmicos Além disso eu fiz graduação Sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras na Austrália Na Monash University E atualmente Passo iniciação científica no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Trabalhando com raios cósmicos Com interesse na Astrobiologia e na Astroquímica É basicamente isso E claro né Organizador do Núcleo de Pesquisa de Ciências É Eu estava lendo o livro do Carl Sagan né O Mundo Assobrado pelos Demandes Onde ele fala da questão do estereótipo do cientista né Que é basicamente o estereótipo lá daquela página Eu sou um pseudocientista E é engraçado, naquele capítulo eu lembrei basicamente de duas pessoas Do Pirula que não tem nada do estereótipo de cientista E do Bruninho no Pesqu A primeira pergunta de hoje É sobre essa arte aqui que eu tive a felicidade de ver no Facebook essa semana Sobre a teoria da evolução Eu vou dar um zoom aqui Eu vou narrar como se vocês fossem retardados analfabetos É a coisa mais ridícula ficar narrando o quadrinho Mas vamos lá Teoria da evolução No nada total onde não existe absolutamente nada Esse absolutamente nada é um quadrinho preto Observem Surge uma explosão do nada a nada mesmo Nascendo assim vários planetas esteticamente desenhados Plim Enquanto no planeta Terra que estava em estado de evolução Cansei de ser peixe Vou para a Terra firme Hahahaha Que legal Verdadeiro milagre da evolução Gosto tanto de árvores Hahahaha Isso é incrível Virei um macaco Mas gostaria de ser mais inteligente Obrigado evolução Aí vem aqui no final É preciso ter mais fé para crer na evolução Do que na história Da criação que está na Bíblia Aí aqui a gente tem entendeu No início da nossa evolução aqui Um dos nossos primos Como realmente a vida foi gerada né É isso aí É aquele João Biscoito Que a gente faz quando está no parquinho É isso Então a primeira pergunta é Quantos erros científicos a gente consegue juntar nesse quadrinho assim Cara Da onde é que você está vendo o erro aí meu É tudo perfeito Tudo faz sentido Tudo faz sentido nisso cara Não tem erro Eu acho que você está roubando o protagonismo da convidada Para Desculpa Para que está feio Desculpa Eu vou te denunciar para humanizar redes Hahahaha Perdão Eu não sabia que era minha hora Não pode interromper a hora que você quiser Bruno Por favor Então assim Tem várias coisas Já começa desde a ideia do Big Bang Quando você fala que é uma grande explosão Que de grande explosão não houve nada Foi apenas um grande evento que aconteceu E até mesmo a gente não sabe nem explicar Com toda certeza o que é o Big Bang né Se foi a fase inicial do universo Se é apenas um processo que o universo passou E a ideia de evolução que eles colocam aí É a ideia de que até a gente já discutiu no Hangout do Unufest Que o Eli Vieira já deve ter conversado com vocês A Silvia Enfim Vocês já estão cansados de discutir essa ideia de teoria de evolução Como se colocassem que a teoria de evolução é um desenvolvimento Não tem nada a ver com isso E aqui dentro a gente já consegue fazer uma distinção Aí Sabe Entre teoria da evolução Hipóteses para o surgimento da vida Big Bang Pangeia E a porra toda né Exatamente Não e o mínimo de conhecimento de evolução né Porque assim Ah não O pessoal acha que a evolução é como a gente vê as mudanças né Mas não sabe que é um processo bem devagarinho Não é tipo Ah agora eu virei um peixe Agora eu virei um macaco Sabe Exatamente Ignora completamente o processo É Trocam a ideia da palavra do senso comum Para a palavra que é Possui na ciência né Teoria na ciência é uma coisa Teoria no senso comum é uma coisa completamente diferente Hoje em dia você coloca teoria científica No mesmo patamar que é colocado na teoria de uma conversa informal Teoria Ah isso aqui em teoria serve Isso é o que a gente coloca no senso comum Teoria no senso na parte científica É justamente tudo aquilo que você foi testado E até hoje foi passado por provas e provas e continua firme Como a teoria da relatividade E hoje em dia que é discutido muito a teoria da evolução É tudo aquilo que foi testado e se mantém firme Diante de todos esses testes Na verdade houve uma transformação do conceito de teoria né Porque quando a gente vê no positivismo lá do Auguste Comte Você tinha lá uma espécie de evolução do pensamento Você tem a hipótese, aí você tem tese, aí você tem a teoria e você tem uma lei E essa ideia de desvendar as leis da natureza chega a ser anterior ao positivismo A partir da ciência contemporânea é que Como é que eu vou explicar? A ciência abre mão da pretensão de postular leis E ela pega mais a ideia de teoria Que é uma hipótese sempre em suspensão Mas para chegar ao estado de teoria Ela tem que ter várias e várias comprovações e evidências Ela tem que ter um pouco mais de substância Agora por exemplo, se a gente Eu sei que o tema de hoje não é evolução E eu já fiz essa pergunta antes aqui Mas uma coisa que é interessante Por exemplo, a própria teoria do Big Bang Que é uma teoria bem sustentada Ela é um pouco mais aberta Existem outras hipóteses sendo discutidas Sobre... Enfim, alternativas para explicar o redshift O que que vem antes do Big Bang Multiversos e tal O Big Bang me parece uma teoria mais aberta Agora, a teoria da evolução não tem muitas alternativas Qual a alternativa da teoria da evolução? Deus fazia muitos rascunhos E gostava de enterrar esses rascunhos em centenas de milhares de anos Porra! Eu acho que a teoria da evolução é uma teoria muito bem assentada Se a gente comparar inclusive com outras teorias na cronovia O Bob, e a diferença também Desculpa, a teoria da que o Bruno ia falar agora Eu cortei É que assim, na ciência ou na teoria da evolução Não é uma coisa fechada e indiscutiva e inquestionável Se hoje, e não só na teoria da evolução Tudo que diz respeito a ciência Estou até falando mais distante do cara que está dentro desse mundo Porque todo mundo sabe que eu não sou científico E não tenho vocação, acho que não vou chegar a ser Mas assim, na ciência hoje Você... Você... Não tem nada indiscutível, irrevogável e inquestionável Nenhuma verdade absoluta Se você tiver alguma informação, se você tiver alguma coisa que mude O que se tem hoje, beleza Se você conseguir provar, se você tiver argumentos para isso, beleza Agora, em outros campos aí, não se pode mudar nada Deus disse isso, você fez assim e vai ser assim eternamente Não importa quantas provas e evidências você tem para que aquilo esteja errado Mas na ciência não, a grande vantagem eu acho que é isso Porque ela se reinventa, ela se redescobre e ela se atualiza A mudança é uma coisa boa E eu acho que essa é a grande vantagem hoje Olha, uma das coisas que mais me irrita em literatura de pseudociência é isso Ah, porque você não pode criticar os dogmas da evolução Você pode, só que você não vai conseguir Ser levado a sério com um trabalhinho de oitava série Cara, o que eu vejo muitas das vezes Nos argumentos de pseudocientistas É como se fossem aqueles advogados Que querem defender um réu Por exemplo, porque expirou o prazo para ele ser acusado Sabe? O cara matou, o cara fez, aconteceu, fez a cagada toda Mas, como passou, sei lá, 20 anos Aí ele não pode mais ser preso Um negócio assim, entendeu? Então, quer dizer, os caras ficam procurando Lacunas, né? Coisinhas que, às vezes, você não consegue explicar Com a evolução, um detalhezinho ou outro Que você não tem como comprovar e tal Aí o cara pega aquilo ali Que não... Não joga nada por terra Mas os caras usam aquilo ali como Como se fosse o pilar deles, né? Mas, de certa forma, a gente não está aqui para falar de evolução É aquela história O Tak vai falar sobre a origem da vida, né? É aquela história, né? A ciência não explica tudo Mas eu não vou colocar a religião Mas o criacionismo também não explica nada É... E um ótimo... O Davi Aerola está fazendo uma série de vídeos agora sobre evolução Lançou primeiro essa semana Vai vir outros por aí Recomendo quem quiser Bastante didático no Canal Papo de Primata Show de bola Aliás, o Davi está intimado a voltar a participar dos Hangouts, né? Porque... Sim Nem que seja como convidado É... Ele contribui muito com os Hangouts Mas ele está... Poxa, estamos sentindo saudade Ele, da Michele, do Vitor... Tá complicado Mas vamos lá Então vamos para a próxima, para a next Bruno... Bruno, Bruno... A gente falou um pouco aí sobre... Ele no quadrinho e tal Mas quais são as hipóteses e explicações que a gente tem hoje da vida? E por que que se confunde tanto essa área do conhecimento com o Big Bang e a evolução? Perdão, não consegui ouvir o finalzinho com... Se confunde com o que, Pavel? Big Bang e evolução É... Conhecimento com o Big Bang e com a evolução É com o Gang Bang e a evolução, isso Ah... Sim, então vamos por partes então É igual os cortejadores, né? Opa, é como diria Jack, né? Exatamente É... Bem... Acho que... Como é que posso dizer? Hum... A ideia... Quando você falou de confusão, talvez de... Origem da vida com o Big Bang, com a evolução Passa por dar a ideia de que a gente quando vai falar sobre a origem da vida É... A gente tem que se perguntar que tipo de origem de... Aonde você está falando que a vida vai se originar? Na Terra? Ou ela pode se originar em diversos lugares no universo? Porque você pergunta... Ah... A origem da vida na Terra, como é que ela aconteceu? Bem, ela pode ter acontecido de várias formas Ela pode ter vindo por pãespermia, que é uma teoria que tem ganhado uma notoriedade muito grande E essa teoria da pãespermia é uma teoria que a gente pode dizer que é uma teoria basicamente biológica Onde você teria esses micro-organismos, né? Esses viajantes interplanetários que estariam saindo da superfície de um planeta qualquer Ou vindos de um meteorito ou de um cometa Quer dizer que nós podemos ser marxianos? Exatamente Uma das possibilidades... Uma das coisas que é estudada, por exemplo, pela NASA Será que a vida existiu em Marte? Hoje nós sabemos que não existe vida inteligente Inteligente não existe... Mentira, mentira Sai todo dia do Facebook Essa semana fotografaram o caranguejo lá em Marte Eu já estou feliz Eu já estou querendo ir para Marte comer um bobó de caranguejo Vocês estão afim? É... E aí, através disso, o que está sendo estudado lá é para ver se existe A possibilidade de ter existido alguma vida microbiana em Marte Se isso realmente aconteceu E como a gente viu... Não sei se vocês viram Tem um meteorito que foi achado há muito tempo atrás Que é um meteorito de Marte É muito controverso Porque alguns cientistas dizem que lá havia microfósseis de micro-organismos De bactérias Outros dizem que não era nada disso Mas se realmente existem fósseis de micróbios, bactérias em Marte Então a gente já viu que pode existir E isso é testado, né? Através de experimentos que são feitos por agências espaciais como o NASA, como a ESO Existem vários pesquisadores brasileiros que também estão nessa pesquisa A Claudia Laje da UFRJ, o Ivan Paulino Que fazem testes de sobrevivência em bactérias e micro-organismos Para ver se resistiam a esse local inóspito para a gente Para a maioria dos organismos Devido a radiação que impacta sobre meteoritos, sobre esses corpos E a gente já viu saindo em revistas como a Science, Nature e várias outras Como por exemplo o Targígrado Que conseguiu sobreviver a esses testes de radiação de raios cósmicos Radiação ultravioleta, baixa temperatura, altas temperaturas Então isso é o que vem se estudado através da Eu falei teoria, mas na verdade a hipótese da pãespermia Na verdade até a mesma hipótese da pãespermia Ela se divide em várias subiáreas Você tem pãespermia dirigida, pãespermia balística e a litopãespermia Onde essa pãespermia poderia ter vindo de planeta ou de luz do sistema solar Ou poderia vir de um outro sistema planetário Inclusive nessa pãespermia dirigida vai muito de encontro Ao que a gente depois pode discutir que é a parte da teoria do design inteligente Que é um objeto qualquer poderia ter sido enviado para uma civilização muito mais inteligente Desenvolvida tecnologicamente e enviada para desenvolver vida aqui na Terra É o nenenzão do Prometheus, é isso? Exatamente Se isso acontecer ao mesmo, os caras estão olhando o resultado e eles falam assim Mano, esquece, deixa esse negócio lá quieto Inclusive eu queria mandar um abraço para o Marcos Eberlin Da Unicamp que deve estar assistindo Marcos é nosso amigo Marcos Eberlin Você mora no meu coração, beijo Beijo seu lindo E aí, Rafa, isso é uma teoria, uma hipótese biológica Mas, como eu falei, isso é uma hipótese para a origem da vida na Terra Mas, se a vida existir em outros planetas Ou, por exemplo, a vida poderia também surgir de forma adiogênica Do não vivo para o vivo E aí, tem hipóteses, através de astroquímica, da endogenia, exogenia O que a vida poderia ter surgido através de elementos químicos que se desenvolveram E a vida surgir a partir disso Então, para que a história que reproduziram até experimentos com aminoácidos A evolução de aminoácidos Exatamente A ideia inicial foi de Oparin Ou Oparin Que é um russo Que fez esses experimentos que você falou com aminoácidos Para testar bases nitrogenadas Com nitrogênio, oxigênio, amônia Os componentes químicos que ele acreditava que fossem da Terra pré-biótica Quando a Terra estava em formação e tudo mais E ele acreditava que a vida, na verdade, na Terra não foi uma vida biológica Foi uma vida que se desenvolveu através de componentes químicos E aí tem o Oparin E depois, o aluno dele, o Miller Não sei se foi o Miller ou se foi o Yuri Enfim, um deles foi aluno dele E o Miller com o Yuri Eles fizeram esse experimento testado Que é extremamente conhecido Pessoal da bioquímica e da astroquímica Aproveitando aí que você está falando sobre esses caras E a sopa primordial, ela pode ser consumida com miojo? Boa Então, vamos ver que eu prontei um pouco da essa Pra gente sobre isso aí Nossa, o convidado perdeu a linha Deve dar a linha de acesso Caramba, bro É tipo de coisa que acontece quando eu faço a pauta Desculpa aí que eu não assisti Não, mas então... Assim, faz diferença se a gente botar um pacotinho só ou dois pacotinhos de tempero? Aqui a gente faz yakisuba primordial, aí a gente compra o molho pronto, assim Tem picante, tem... Caipira, essas coisas Então o certo seria a gente determinar qual tipo de origem da vida e de qual vida que a gente está falando, né? Porque, como você falou, depois disso que se determina de onde que surgiu, pra que lado que vai, né? Tem que saber primeiro do que que está se falando e determinar Bacana Eu li, inclusive, recentemente um artigo, ele não era exatamente um artigo científico, tá? Veio da mídia e quando vem da mídia a gente tem que subir a bandeira 1 do ceticismo, entendeu? Quando vem da mídia é bandeira 1, quando vem do Facebook é bandeira 2 Ou 3 Mas de um rapaz que... ele acredita, inclusive, que a vida é inevitável, sabe? Ela é quimicamente inevitável Uma hora... Você vai ter vida acontecendo nos mais variados ambientes, não só o do planeta Terra Eu achei isso muito legal É, alguém já... Alguém já... Já disse também, né? Que a vida, ela dá um jeito de acontecer, né? Mais ou menos isso, né? Mas é isso aí, vamos lá Joãozito faz a 3 ou... É de Joãozinho, né? É, já foi feita A 3 já foi, foi João Então vou fazer uma pergunta Vou fazer uma pergunta, né? Ultimamente a gente tem ouvido aí na mídia assuntos relacionados a exoplanetas, né? A gente tem recentemente o Kepler 256, nós temos aquele planeta que foi descoberto semelhante a Júpiter, né? Que tem o mesmo sistema planetário como o da Terra, né? E quando a expressão planeta habitável, a mídia traz relacionados a notícias sobre astronomia, né? E a gente pode ver uma série de características como a existência de água, a composição atmosférica, uma possível vida nesse planeta Mas o princípio da vida, ela não aconteceu em um ambiente muito habitável, pelo menos nos olhos do senso comum O que que poderia falar mesmo sobre essa afirmação que é utilizada muito na mídia referente a esses planetas? A Terra não era um lugar muito refrescante quando a vida surgiu, não é mesmo? Não era? É, pois é, né? É, é bem complicado Assim, é... A vida, pelo que nós temos de conhecimento atualmente Surgiu por volta de 3,5 bilhões de anos atrás Eu lembro, eu lembro Era na sua época Era na sua época Era na época do Technicolor É... Foi... É... Então... É bem complicado Isso... São fatores que nós encontramos, né? De 3,5 A gente não sabe se a vida surgiu antes Porque a gente ainda não tem evidências científicas pra isso Mas baseado nisso É bem como eu falei até no seu Hangout, Christian As notícias que saem na Globo, né? Principalmente... Não só nas outras, mas principalmente na Globo Tem esse apelo sensacionalista, talvez, dizer assim E esse apelo de mostrar que, ah, gente, olha só Descobrimos um planeta que a gente pode mudar para lá Enfim... É bem assim, né? Exatamente Primeiro a gente não sabe nem quais são as condições químicas, físicas E quais são as condições biológicas que o nosso corpo suportaria lá Segundo, uma distância daqui da Terra para o planeta mais próximo Como a gente está buscando Com condições habitáveis Que a gente não sabe nem se habitava para o ser humano, né? Depende de condições físicas, químicas Tem inúmeras condições aí que tem que ser colocadas É uma distância absurda Como o Christian costuma dizer no Hangout dele É só você imaginar a distância de um ano-luz Se você pegar a distância de um ano-luz E você modificar esses 4 quilômetros Se você quiser fazer a pesquisa no Google Botar qual é a distância de um ano-luz em quilômetros Você vai ver que é extremamente absurda E com a tecnologia que nós temos Hoje em dia, levaria anos e anos e anos para se chegar lá 9,5 milhões de quilômetros é logo ali Exatamente É interessante a questão, né? Por exemplo, hoje, no processo comum A gente entende planeta habitável com planeta com água e oxigênio Além da gente ter muita vida onde não tem oxigênio, onde não tem luz Entendeu? É uma questão que eu acredito que deve intrigar muito o pessoal lá do Ciência e Astronomia O ET Bilô, ele é um organismo aeróbio ou aeróbio? Não é mesmo? Então, vocês vão entrevistar um rapaz da mídia, né? Um jornalista Correto, correto, o Salvador Nogueira Isso, vai dar um trabalho O problema também É muito divertido O problema também de falar de vida É que, assim, o pessoal tem mania de humanizar tudo, né? Repara que se humaniza bichinhos Se humaniza qualquer coisa E se humaniza a vida também A vida fora da Terra, ela não precisa necessariamente ser exatamente como a nossa Não precisa ter nada a ver com a nossa Mas as pessoas querem acreditar Inclusive, a gente falou sobre isso há um tempo atrás aqui Há pouco tempo, né? Com o Rafael Cândido Sobre a possibilidade de vida em Titã, né? Sim, sim, exatamente Lá é algo totalmente diferente aqui da Terra Tem que ser igual aqui Às vezes as rupturas que o meu bolo estava falando são bem... Não tem nada a ver a gente sentir água de ar Cristian, o ET Bilô está causando interferência no seu microfone Ele está pedindo para vocês não buscarem conhecimento através de mim Isso, é... Está com mal contato, está na hora de você jogar essa merda fora Atenção, galera da Arca que está assistindo Eu estou abrindo agora a rica para ajudar o tio Cris a comprar um microfone novo Basta você depositar na conta Caixa Federal Lá, lá, lá Coloque seu dízimo de 250 reais lá, deposite Seja feliz Tenha uma vida boa E vá para o centro Nossa! Se elas mandarem você vai comprar um raio de sete de ouro Você vai conseguir, cara Você vai conseguir, vai tranquilo Melhorou agora? Parou o chado? Está melhor Só complementar um tema que o Boggs falou Que é a questão dos planetas com água, né? Os cientistas, quando levaram a Neil Armstrong para Plutão Para tirar aquelas fotos surpreendentes Eles, no caminho, a missão inicial era eles tirarem fotos de Júpiter e as suas luas E nós já sabemos que uma das suas luas, chamada Europa Ela tem um oceano embaixo de uma camada de gelo Então, vários sites sensacionalistas e lançaram vários roaxes dizendo que poderia haver vida Que eles já tinham encontrado Ou então que a NASA tem um monte de informação, mas não divulga E eles conseguem de alguma maneira e divulgam no Youtube A NASA esconde e nós vamos revelar no Youtube Sempre tem, que assunto Mas o que acontece? Quando a gente fala de um composto líquido no planeta Não necessariamente pode ser água Por exemplo, pode ser um ácido, pode ser ácido sulfúrico Ou qualquer outro componente que não seja muito legal para nós E aí entra a questão dos seres extremófilos Que foram citados aí no início, quando eu estava atendendo o telefone Então, Christian, inclusive eu gostaria de aproveitar essa deixa para fazer essa pergunta para vocês dois Tanto para o Christian quanto para o Bruno, né? Vocês decidem quem vai responder primeiro Procurar a vida, como a gente conhece Não é uma forma de diminuir drasticamente a possibilidade de se apontar o telescópio para o planeta certo? Sim e não Porque qual... Eu vou esclarecer isso apesar de ser... É assim, a frase contraditória É, sai do lado, hein? O cara te pegou agora, hein? Eu vou dizer porque... Por que não, primeiro Por que não é... Hoje, o que a gente estuda e busca, como o João falou, Por que não busca a vida diferente da nossa? Porque já é difícil você buscar alguma coisa que você conheça Então você sabe quais são os componentes químicos que ajudam a vida, como conhecemos Conseguir se desenvolver, conseguir evoluir Nós conhecemos quais são os componentes químicos principais, que são os CHOMPS Que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio E fósforo e enxofre, na medida do possível Mas os principais são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio Mas isso são componentes químicos para a vida como a conhecemos Então, quando você busca vida fora da Terra, seja microbiana ou não Você busca traços de coisas que possam propiciar vida através desses componentes químicos Metano, bases nitrogenadas Agora, quando você quer buscar vida diferente da que a gente conhece Aí eu vou lhe perguntar Através de que solvente Quando eu digo solvente, por exemplo, a água é um solvente que consegue absorver E ajuda no desenvolvimento de outros compostos químicos Então, se eu quero buscar um outro tipo de vida Que não se baseia, por exemplo, através de carbono A gente pode, por exemplo, buscar bactérias que funcionem através de arsênio Mas, através de que componente químico, através de que solvente Essa bactéria ou qualquer outro tipo de organismo vai funcionar? A gente não sabe Então, se a gente não sabe que tipos de componentes químicos podem ajudar Outros elementos químicos Outra vida baseada por componentes químicos diferentes do carbono Fica difícil você buscar o que você não sabe Resumindo, né? Então, esse é o primeiro motivo que eu falo não E sim porque, como a gente não sabe esses fatores que eu lhe falei A gente também acaba diminuindo a possibilidade de encontrar outros tipos de vida Baseado por outros componentes químicos Eu só vou finalizar com uma observação aqui Por que que o carbono é o objeto fundamental da nossa química de vida? E não qualquer um outro Pra gente poder ficar copiando, né? Porque ele é a peça do que tem mais buraco É mais ou menos pra ele Porque o carbono tem direito a fazer quatro ligações E não só por isso Assim, se você for na tabela periódica e for buscar o elemento que está logo abaixo do carbono Ele também faz quatro ligações E aí a gente fala, poxa, então a gente pode ter uma vida Diferente do que a gente conhece, que é baseada em carbono Que é baseada, se eu não me engano, acho que é o arsênio O Christian me corrija aí porque ele é melhor químico do que eu Acho que o arsênio vem abaixo do carbono É isso aí É isso mesmo Então, por que que a gente não busca vida com base em arsênio? Uma das explicações é que Se o carbono já é uma quantidade química no universo muito pequena É uma fração muito pequena em relação ao hidrogênio e ao hélio Os principais são os que eu citei É, além do hélio, tirando o hélio, é o hidrogênio Nitrogênio, oxigênio e carbono Então, já é difícil achar base carbonácea Imagine achar algo que é fração de uma fração de uma fração Que seria o arsênio Então, essa é a explicação de dificultar buscar vida Diferente de uma base carbonácea E o que que o Christian tem a nos dizer sobre o assunto? Então, referente a esses planetas aí A gente tem que primeiro Se eu falar muito, vocês me podem, sei lá, me tirem do Hangout Cortem meu áudio Não se preocupe, se eu for pra derrubar a gente faz Perfeito, perfeito Só pra mim ficar ciente aqui, pra mim não ficar falando sozinho Mas o que que acontece? Atom, por mais que a mídia não divulgue Todos os dias nós temos a descoberta de vários novos planetas Aproximadamente existe um sistema, um site que se chama Planet Hunters Lá eles catalogam todos os planetas que são descobertos Então, além do Keturin, existem bilhares de planetas que são descobertos Desses planetas, pra haver uma condição favorável de vida Que eu falo condição favorável com bastante ênfase É porque existem várias incógnitas que levam em consideração Por exemplo, ela deve haver uma zona habitável Ou seja, um planeta que gire em torno de um sol, de uma estrela Esse planeta, ele deve haver condições de distância Que haja uma temperatura favorável E relacionado a isso, quando a gente fala em vida fora da Terra Não quer dizer que vão ser aqueles alienígenas que a gente vê no Hollywood Verdinhos que vêm pra Terra Viajam milhares de anos-luz pra quê? Pra roubar vaquinhas e fazer desenho no mato lá dos tiozinhos ou loucão Não, a gente tem... quando a gente leva... Ou pra pegar as menininhas... Ou pra pegar as menininhas do baile que estão chapadas lá depois da meia-noite Pra passar o final de semana Exatamente, fazer um divertimento Ou estudar elas, afinal teve gente que já fez até sexo com o ET Mas enfim, não veio o caso Mas como a gente leva... Eu já peguei muita... Muita coisa esquisita lá na ONG Mas ET, não... Mas sabe... Mas relacionado... Pega coisa esquisita, pega quem me pega Então tá tudo bem Mas relacionado... Mas relacionado a isso, a gente tem essas várias considerações Pra que sejam viáveis as vidas fora da Terra Tem também a consideração da distância entre nós Se a gente vai conseguir descobrir um planeta próximo de nós Só terminando o meu texto aqui, quase a minha vida falando O planeta mais próximo e descoberto de nós, ele fica a 12 anos-luz Então se vocês fazerem aquilo que o Bruno falou Um anos-luz, que é 9,5 trilhões de quilômetros E multiplicar por 12, vocês vão ter a distância desse planeta muito perto de nós Que a nossa tecnologia demoraria 100 mil anos pra chegar até lá Então, né... Quem sabe amanhã eu vou pra lá e chegue daqui a 100 mil anos Vou dar um rolezinho ali... Vou fazer um rolezinho ali pro outro planeta mais próximo Parece que a constelação mais próxima é a de Andromeda, né? Andromeda é uma galáxia A galáxia, desculpa Parece que aqui não tem, né? O mais próximo é... Caramba Depois do Sol é Sirius Fica 3,4 anos-luz Que beleza Bem... Obrigado aí pela sua explanação Só pra nos deixar contente em relação a vida fora da Terra Porque são 7 bilhões de pessoas 7 bilhões atualmente? Quase 8 Quase 8 já, né? A gente não tem muita esperança de mudar as coisas não Então é difícil de achar a vida fora da Terra também Mas vamos lá Vou te interromper, fazer um acerto que eu acabei de olhar aqui Na verdade não era o arsênio O elemento que fica embaixo do carbono é o silício Eu falei que não era arsênio, Bruno Eu falei que não era arsênio, cara Eu falei que levou Eu já expliquei aqui em outras oportunidades que a vida primitiva do silício já existe Afinal de contas, como é que você... Como é que você acha que a impressora sabe que você vai imprimir o seu trabalho E ela quebra no dia que você vai imprimir o seu trabalho Existe e é mulher, né? A vida primitiva do silício tem um senso de humor muito delicado, entendeu? Ai, ai, ai Bem, mas ó, galera, vocês puderam ver que hoje, como o Bruno bem apontou antes do início do Hangout Nós temos uma troca aí A Michelle deu espaço pro Christian, então a troca não foi muito justa, né? Na verdade, eles me convidaram de última hora porque tava faltando gente pro Hangout É verdade O Christian hoje veio pra substituir a Michelle É porque não tem essa mania de fazer crossover Não tem crossover da DC com a Marvel, do Jovem Nerd com o Omelete Hoje a gente tá fazendo crossover da Arca, com o PESC, com o Ciência Astronomia e com a Groselha Eu sou só o Hangout do Lobão também Lobão, tá convidado Aí pegou pesado, hein? Ai, que bosta É, enfim, a Michelle tá com problema de internet, a gente espera que volte logo Porque a gente tá precisando da nossa ruivinha Aqui nos nossos Hangouts E... enfim, que dê tudo certo aí Depois, Michelle, faça o favor de nos falar qual que é a sua cultura de internet Pra que a gente possa elogiar lá no ar, né? E fazer todas as homenagens referentes a mesmo Mas como ela não tá aqui hoje, a gente tá se revezando aqui muito mal, né? Dos dias de passagem, o Vox, o João, eu aqui Pra fazer o Youtube Então, vamo lá, galera! Vamo pro Youtube Eu hoje quero dar boa noite Olha quem tá aqui, meu primeiro comentário que aparece aqui, Silvia Reis Boa noite, Silvia Reis O convidado ilustre aqui também, o Luke Anderson Que faz as traduções dos vídeos lá bem bacana O Wanderson G, que disse que tava aguardando aqui Já deu 40 horas pra início do Hangout Será que você tá assistindo? Se estiver assistindo, manda um alô pra nós aí, Vanderson Geraldo Araújo Como é que é? Próxima semana devo ter os dados oficiais da campanha contra a intolerância religiosa Ô, legal! Passa pra gente aí Aldo Leal Barreto Ele está no smartphone, pra não perder esse evento Ó, por favor, assistindo aí, no celular, no computador, onde quer que esteja E o... Ô Bruno, o Luke tava te corrigindo aqui, perguntando se não seria o Silício mesmo Olha só Ô... Boa noite aí pro Deorian também Pro Carlos Adavie Para o Caleb Caleb Trocadilho E aí, meu amigo? Bem... Will Lewandowski Laudenir Ferreira de Araújo Boa noite Marcelão da Química Marcelão da Química Ele colocou aqui, verdades absolutas igual religião Ciências igual não há certezas Boa, como a gente tava falando lá O Jimmy John Boa noite, galerinha Eu não aguardo É isso aí Nós demoramos um pouquinho pra entrar no ar, mas entramos, né? O Zé Mané Hoje fizemos dois bogues no Hangout Dois bogues Não entendi, vocês entenderam essa? Não, a gente tem um Jesus árabe Um Jesus turco E um Jesus astafari, entendeu? Ah... Sacou É isso Jesus negão, tá certo Isso aí Arles Pickler Não é só a Michelle que enrola com os nomes não E a Epangéia Adoro vocês, mas não assistirem ao Hangout sem a Michelle Não... Mas assistirem ao Hangout ou te sem a Michelle Não é piada, tá? Tá, bem... E a gente queria que ela estivesse aqui também E o Riara, boa noite e saudades da vovó da Arca Ui... Eu acho que a gente não vai gostar disso Tadio Olis Eu não gosto quando faz essas brincadeiras com a Michelle Capaciti... é capaciti... não... é tarismo Ô, louco É, não pode Ricardo Pereira Boa noite David Edson Boa noite Acompanho desde o começo de hoje Chegamos Danilo Amaral Boa noite Valdeci Fernandes Boa noite, paz e amor pra todos Matheus Quiorato Boa noite a todos O Helder Rocha Boa noite galera Ah, uma perguntinha aqui pro Bruno Aliás, duas Bruno, mas a vida independe... Bruno, mas a vida independente se ela veio do espaço ou surgiu na Terra não seria... Não surgiu de reações químicas? Ou existe outra hipótese que nega essa relação química sugerida? Então, como eu falei, a pergunta depende da pergunta que você quer responder, né? Ah, eu quero saber como é que surgiu a vida aqui na Terra. Ah, como é que a vida surgiu aqui na Terra, independente do que aconteceu antes, se houve um criador, ou se houve combinações e reações químicas, isso daí não vem ao caso, né? Não é o que interessa. Se o que interessa é como surgiu a vida aqui na Terra, você tem essas hipóteses. A hipótese da transpermia, que aí é uma hipótese mais biológica, onde seres estariam viajando ou por cometas ou por meteoros e aí você tem o impacto de meteoritos na Terra e através de condições propícias eles conseguem se desenvolver, e evoluir, ou como o... Quem que falou, perdão, Rafael? Quem fez a pergunta aqui, o comentário é que foi o Elder, Elder Rocha. Elder, então, ou... Elder, ou então pode ser como você disse, pode ser também através de uma hipótese química, onde você tem duas hipóteses que podem ser consideradas às vezes contraditórias, que é a hipótese da endogenia. A hipótese da endogenia, ela fala sobre a vida ter se originado através de compostos químicos que existiam aqui na Terra pré-biótica. E através das reações químicas que foram acontecendo, nós tivemos vicelas que se tornaram um tipo de parede celular, que se desenvolveu como uma possível célula, como a gente conhece hoje, e a partir daí a evolução deu conta do que a gente conhece hoje em dia. Essa hipótese do parede celular já foi reproduzida em laboratório, né? É, mais ou menos, é o que eles tentam reproduzir, algo semelhante ao que tem na Terra pré-biótica, só que já foi comprovado também o que o Oparin tentava fazer, com o Yuri Miller, seguiram as ideias dele para fazer esse experimento, foi provado que a ideia de quantidade, se eu não me engano, acho que é de amônia, era muito maior do que era pressuposto no experimento. Então, assim, tem experimentos que estão sendo feitos e, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, até os brasileiros, hoje em dia, estão fazendo experimentos bem semelhantes ao do Yuri Miller. Estão fazendo a ideia até de buscar a complexidade de compostos químicos através de gelos astrofísicos. Você faz um bombardeamento de radiação, pode ser ou por radiação ultravioleta ou por radiação de íons ionizados bem rápidos, que simula raios cósmicos. E quando essa radiação colide com esses gelos astrofísicos feitos, às vezes, de carbono e oxigênio, que é o monóxido de carbono ou dióxido de carbono ou bases nitrogenadas, a gente consegue visualizar nesses experimentos que esses compostos químicos, depois que eles são ionizados, eles se recombinam e podem fazer compostos químicos mais complexos. Então, traria a ideia de que a vida poderia ser originada de compostos químicos vindo de fora da Terra, que é a exogenia. Contudo, a gente fala assim, exatamente, então são duas hipóteses contraditórias. Tem a endogenia, que é a vida surgiu de compostos químicos na Terra, e tem a exogenia, que é a vida surgiu de compostos químicos vindo de fora da Terra. Mas tem uma terceira hipótese, que é juntar as duas, onde as duas são complementares, onde você tem compostos químicos propícios para a vida, mas não tem todos os componentes químicos. Então, você receberia de forma exógena, vindo de meteoritos e cometas, e aí, para quem conhece um pouco de astronomia, para quem não conhece, a Terra, na época que estava no seu período de formação, ela foi bombardeada de forma pesada e intensa por cometas, asteroides e diversos outros corpos. Então, essa ideia de que a Terra tem alguns componentes químicos que não eram suficientes, pode ser complementada por esses componentes que foram trazidos por cometas, por asteroides, por pequenos corpos que caíram na Terra e se combinaram. Então, você tem uma combinação da endogenia e a exogenia, e a vida poderia ter surgido através de componentes químicos. Aliás, Bruno, tem mais outros dois comentários aqui, que eu vou deixar por enquanto a participação do YouTube com esses comentários, e depois a gente bora falar mais um pouquinho. Então, eu vou fazer eles dois, depois se você quiser comentar em cima deles também, tá? Que é só dar uma boa noite para a Marina Starcosmos, para a Angela Lins, para o Lucas Weizerman e para o Matheus Chiorato. Os comentários são assim, da Angela tá assim, na verdade, há muitas hipóteses sobre o surgimento da vida na Terra. A maior parte dessas hipóteses coloca o início da vida no próprio planeta Terra mesmo. São poucas as hipóteses de que a vida se originou de outros pontos do universo. A ideia mais prevalente é de que tenha surgido a partir de moléculas de RNA. Entre parênteses, são capazes de se autoduplicar e que também teriam funções enzimáticas inicialmente. E tem aqui do Lucas, que é mais uma pergunta, que ele faz assim, é correto afirmar que outras formas de vida inteligente, entre parênteses, mais inteligente que a nossa, possuem características biológicas semelhantes à humana, ou que realmente definem o formato da vida, se é a gravidade, os elementos, o que que definem? São os comentários aí que tem a ver com o que a gente tava falando aí nessa parte da vida na Terra. O que você tem sobre isso? Tá, vou começar então pela pergunta do Luque. Acho que eu posso começar fazendo uma pergunta em cima dessa pergunta, meio que chaves, né? Só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Mas a ideia é a seguinte, primeiro a gente, pra responder isso, acho que é fundamental saber o que que é vida. Sim. Porque só definir isso já é muito complicado. Definir o que é vida e é inteligente, imagina a complexidade disso. Acho que eu posso citar aqui um exemplo do que é colocado pela NASA. Tem uma, como é que eu posso dizer? Uma descrição do que a NASA define e conceitua como vida. A NASA tentou conceituar de forma operacional o que que seria a vida. Porque assim, se você não souber o que é vida, você não tem o seu objeto de estudo, né? A astrobiologia, né? É o estudo da astronomia, quando você junta bio, né? Que é a parte de vida. Então, se você não sabe o que que é vida, você não tá sabendo o que é o seu objeto de estudo. Então a NASA tentou... Os que precisavam descobrir esse conceito pra cuidar da própria, né? Exatamente. Vida é aquilo que vive, morre, te adoece ou estraga a sua comida. E eu vou até aproveitar o comentário do Boris e vou juntar com uma outra coisa que eu ia falar depois. Foi bem legal ele falar isso. Primeiro eu vou falar da NASA. A NASA tenta conceituar operacionalmente dizendo que vida, pra eles, é um sistema que está vivo, um sistema químico, autossustentado e capaz de reproduzir-se e sofrer uma evolução darwiniana. Pô, muito legal. Mas só que tem vários outros problemas quando você vai falar sobre isso. É claro que a evolução da viniana foi inventada pelo demônio, a vida tá na bíblia. Bruno, 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 eu tenho que te contestar agora. Tá dizendo então que os bichinhos do Pokémon não existem? Não, vou dizer uma coisa pior pra você. que é o que foi criticado muito pela sociedade acadêmica. Quando a NASA colocou essa descrição, vou citar três problemas. Uma, se a vida se reproduz através de uma evolução darwiniana, então, por exemplo, um indivíduo não pode ser considerado um ser vivo. Por que que o indivíduo não pode ser considerado um ser vivo através dessa descrição da NASA? Porque a evolução darwiniana, ela se dá através de análise de populações. Não é individual, não se aplicar ao ser. Exatamente, ela se aplica através de populações. Se aplica através de populações, você tá excluindo o indivíduo. Então, o indivíduo talvez não seria vivo. Um outro problema é o vírus. O vírus não seria um ser vivo? Ou, por exemplo, uma coisa pior. Vou colocar uma coisa bem pior pra vocês. Pra um sistema ser considerado vivo, ele precisa ser capaz de reproduzir-se, correto? Como eu falei. Opa. Então, as mulheres que não podem ter filhos, são estéreos. Então, elas também não são consideradas um ser vivo? Ops. Ah, e antes de Travi também não tinha, não tinha vida. É um ser vivo bugado, Ter. Exatamente. Então, são pequenos detalhes que quando você tenta definir o que é vida, traz inúmeros problemas. Um outro problema que eu li num texto há pouco tempo atrás, é quando você tenta definir vida como a gente vê no colégio. O que é vida? E o Gogs até brincou, né? Que é uma coisa que a gente coloca no texto. É tudo que nasce, cresce, reproduz e morre. Então, tudo que tiver a capacidade de nascer, se reproduzir, crescer e morrer, é considerado um ser vivo. Eu até brinquei no Hangout do Christian há um tempo atrás, que ele teve que cortar a gente, porque senão a gente entra nessa conversa filosófica. Então, o incêndio, por exemplo, é considerado um ser vivo. Porque o incêndio, ele não surge devido ao efeito de alguém chegar lá e fazer ele nascer. Exatamente. Ele nasce através disso. E ele se alimenta enquanto tiver material orgânico, para ele poder continuar. e ele se alimentando, o que acontece? Você começa com uma faísca e depois vai aumentando. Então, ele está crescendo. E ele morre quando não tem mais floresta, não tem mais nada para ele se alimentar. Então, nessa ideia de que há um ser vivo é tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre, o incêndio estaria a ideia de que ele também é um ser vivo, que não é bem verdade. É um ser orgânico ou composto por células. Isso está escrito no mundo. O fogão que trabalha com TI, ele não acha que o fogão é um ser vivo. Ele tem certeza. Nesse caso aí, o sol estaria cheio de vida, né? Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim... Mas as histórias são um bom exemplo. Isso pode ser visto, para quem está assistindo Hangout, no texto que foi escrito pelo professor Augusto da Minélia, lá da USP, do IAG, e tem um texto que ele fala sobre a origem da vida. Quem quiser procurar na internet, origem da vida, Augusto da Minélia, ele fala exatamente isso no artigo dele. E, aliás, também, né, Bruno, se a gente for pegar o ser, para usar nessa definição da NASA aí, quanta, como vida inteligente, quanta gente aí a gente vê que não tem nada de inteligente? Aham. Assim. Só nascer e se reproduzir não é não, porque tem uns caras aí que... Tio Olavo aí, eu diga, né? Eu acho que as pessoas, elas deveriam tirar brevê antes de se reproduzir, sério. Assim, Rafael, só para terminar a resposta, o que, ultimamente, tem sido aceito como um pouco mais plausível, como você vai tentar conceituar o que é vida, é ter cinco fatores. Primeiro, corpo. Quando você fala sobre corpo, é a necessidade da presença de uma camada envoltória que separe os seus componentes químicos internos dos componentes químicos externos, né? Então, você conseguiria, de uma certa forma, fazer análise das características e complexidades da estrutura, mantendo, assim, todas as informações nesse chamado corpo, né? Nessa camada, nas coisas que estão ali dentro da camada envoltória. O segundo ponto é que ele precisa ter metabolismo. Então, ele precisa realizar transformações químicas à custa de energia. É ter o anabolismo, ter catabolismo, homeostase, né? Que é, eventualmente, você manter-se de forma estável, organizada internamente e de uma forma que seja desenvolvido e regulado, diferente das características físicas ou químicas, na parte externa, vamos dizer assim, entre aspas. O terceiro ponto é que ele deve crescer. Então, o organismo, de uma certa forma, em algum momento, o anabolismo tem que ser maior do que o catabolismo, né? Então, aquilo que você recebe de energia tem que ser, de uma certa forma, maior do que aquilo que você decompõe de matéria orgânica. Ele precisa ter a habilidade de reproduzir-se, né? ter a capacidade de ter a possibilidade de se adaptar e a possibilidade de haver mutações. E, por fim, é necessário que esse organismo tenda a lutar continuamente contra o equilíbrio termodinâmico, o que seria o que a gente chama hoje de morte. Acho que é mais ou menos isso. Isso é o que a gente chama... Nesse caso aí, o fogo... O fogo já era. Por outro lado, as estrelas, né? A gente pode... Existe, na ficção científica, muita poesia, que estrelas seriam organismos que trabalham numa escala de tempo muito diferente da nossa. Mas serve, pelo menos, para o debate filosófico sobre o que é vida que foi proposto. Cris, por favor. Agora está sendo... Agora está sendo mutado o seu computador. É isso que está acontecendo. Por você mesmo, aliás. Eu acho, posso... Eu estou enganado. Eu acho que ele caiu. É, só uma suposição de que está errado. É muito bom quando ele resolve brincar de estátua. Também tem essa ligeira pressão. Rafael, eu acabei não respondendo totalmente a pergunta do Luke. Então é isso. Tipo assim, vida inteligente é um posto após isso, né? Primeiro você tem que definir o que é vida, para depois tentar definir o que é vida inteligente. Tem diferentes discussões filosóficas. É perguntar o que é inteligência. Já começa por aí. É uma outra discussão filosófica extremamente grande. A inteligência é ser exatamente o que nós somos, né? Seres humanos. Mas macacos, primatas, elefantes, golfinhos... Então esses seres não são inteligentes? O que é inteligência mesmo, né? O que tem se discutido hoje em dia de busca por vida inteligente talvez seja a ideia da última era da astrobiologia que é busca por vida que tenha capacidade cognitiva como a dos seres humanos. Ou talvez a possibilidade de reproduzir algum tipo de civilização. Tem uma pergunta que eu achei bastante interessante aqui nos comentários do Hangout do Adoarlo Pablo de Lima. Ele pergunta como as religiões portariam se a gente encontrasse vida inteligente em outro planeta? Qual a sua opinião, Bruno? Vamos continuar exatamente do jeito que está. Opa, opa! Mais gente para poder evangelizar, mais gente para poder... Ele roubou a piada. Depende, os caras vão pagar o dízimo. Uma brincadeira, tipo assim... Tem teorias, vamos dizer assim, tem hipóteses científicas, criacionistas que falam sobre isso. E tem a ideia também, como eu falei anteriormente, da pãespermia dirigida, que é uma hipótese científica e que provavelmente pessoas que trabalham com criacionismo científico, teoria do design inteligente, com certeza falariam algo a fazer correlações com isso. Só para quem não conhece, a hipótese da pãespermia dirigida é de que temos seres muito mais inteligentes que nós, que vivem em algum lugar do universo, mas por algum motivo não acham interessante mais entrar em contato conosco, ou já morreram devido a grandes evoluções que ocorreram. E aí, como o Stephen Hawking falou há um tempo atrás, a gente talvez não encontre vida inteligente, porque eles desenvolveram de uma forma tão grande que acabaram se aniquilando. Mas, fugindo desse fato, a pãespermia dirigida é basicamente isso. Você tem uma vida muito inteligente que enviou microrganismos ou algum tipo de substância para que a Terra, com condições propícias para isso, desenvolvesse vida. Então, pô, teoria do design inteligente é o quê? Ah, existe um ser inteligente que desenhou tudo o que a gente vê hoje, toda a vida, e através do que a gente acredita ser o criacionismo científico tem a vida como a gente conhece. Então, se você juntar fios de pãespermia dirigida com teoria do design inteligente, a gente está aí, uma nova hipótese explicando tudo o que você perguntou, João. E, de qualquer forma, né, levando em consideração... Olha, eu estou criando um monstro já no rosado de vocês. Não, se você parar para pensar, por exemplo, no caso do cristianismo, que dizia que a Terra era o centro do universo. A gente descobriu que não é há mais de 300, 400 anos aí. Galileu foi até... teve que dizer que era mentira o que ele estava falando para não morrer, né? E, no entanto, o cristianismo está cada vez mais difundido. Então, eu não vejo problema nenhum. A gente pode descobrir seres em outro planeta. Esses seres podem chegar aqui, podem falar que Deus não existe, que nenhuma religião existe, qualquer coisa que não vai ter influência nenhuma aqui na Terra. Gente, deixa eu terminar aqui com a polêmica. Eu vou ler o artigo científico. O artigo científico da Gospel Prime. Deixa eu ler aqui. Essa groselha é de 2014, tá? Líder cristão sugere a NASA para parar de procurar vida fora do planeta, pois todos os extraterrestres vão para o inferno. Vocês lembram dessa? Ah, os extraterrestres vão para o inferno. É, blá, 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 blá. O tal do Ken Han, um ativista defensor do criacionismo e presidente da entidade Answer in Genesis e do Museu Criacionista. É. Então é, é só a gente... O Ken Han foi quem discutiu com o Bill Lai em 2013. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver um discurso sobre criacionismo versus evolucionismo. Inclusive o Luke, que está assistindo aqui, ele que legendou. Eram duas horas de discussão e eles se debateram sobre as duas opiniões. Por favor, coloquem o espanto, Luke. Obrigado. Mas a gente está falando muito sobre a questão de vida fora da Terra e engloba muito o assunto sobre astrobiologia. Bruno, então eu tenho duas perguntas para ti. A primeira... O que tu procura um objeto desconhecido? Qual seria a diferença entre a astrobiologia, a ufologia e outras pseudociências? Uma das perguntas eu consegui pegar, que é a diferença da astrobiologia, ufologia e outras pseudociências. No início eu não consegui pegar, Christian. O que dizer de uma ciência que procura um objeto desconhecido? Ah, tá. Buscar um objeto desconhecido... Buscar um objeto desconhecido... Se é ciência, não é bem ciência. É ciência a partir do momento que você consegue descobrir o que é e pegar essa sua descoberta e passar pelos métodos científicos. Se for testado, se for possível, beleza. Então, de repente, você vai poder fazer parte de algum tipo de ciência. Não sei qual vai ser, se vai ser biologia, química, física ou alguma outra. Agora, com relação à parte de astrobiologia, ufologia e tantas outras especiências, bem, a astrobiologia, como eu falei, é fundamentalmente a ciência que busca conseguir encontrar traços de vida fora da Terra, mas também tem muitas outras coisas que podem se definir para a área da astrobiologia. A astrobiologia não é somente buscar vida fora da Terra. Como a gente está discutindo aqui, a origem da vida é um dos estudos da astrobiologia. A formação de sistemas planetários é a astrobiologia. Busca por bioassinaturas, planetas e satélites habitáveis fora da Terra, fora do sistema solar, nascimento e morte de estrelas, a reciclagem desses elementos químicos que são formados depois das mortes das estrelas, a vida em ambientes extremos, será que, como vocês discutiram durante o Hangout, será que pode existir outros tipos de vida assim, sei lá, nossa? Pode ser mantido o carbono, mas de repente pode ter um outro tipo de vida, que são vidas que consigam suportar ambientes extremos, que são os chamados extremófilos. São bactérias, micro-organismos que conseguem viver a condições extremas de radiação. Tem a DNA opos radioduras, que é extremamente estudada pela Claudia Lages, pelo Ivan Paulino, que há um tempo atrás ele estava na NASA fazendo essas pesquisas. Tem o Douglas Galantz, que também faz pesquisas relacionadas a isso. Tem a astroquímica, que é também, de certa forma, se confunde com a astrobiologia. A química do meio de entrevista lá também é meio da astrobiologia. Já a ufologia, ela é um ramo de estudo não científico, mas é um ramo de estudo onde as pessoas buscam tentar entender fenômenos que elas veem e não conseguem explicar, objetos voadores não identificados. Enfim, se você pegar um balão no meio do nada e você não consegue enxergar direito, está um pouco ofuscado, esse balão é um objeto voador não identificado. Enfim, ele está voando, é um objeto. Se você não consegue identificar, é um ovni. Então qualquer coisa que está passando no céu, se você não consegue identificar, é um objeto voador não identificado. Então essas coisas, por exemplo, são estudadas pela ufologia. Não necessariamente é ciência e que com certeza não tem nenhum vínculo, nenhuma relação com a astrobiologia. E todas as outras pseudociências que são relacionadas a esses campos também não tem nada a ver com a astrobiologia. Aliás, esse tipo de comentário que você fez aí da ufologia e tal, que não tem nada a ver com ciência, está mais ligado com a ignorância. E quanto menos se tem informação, mais se liga a extraterrestres, a qualquer tipo de coisa fora. Ou a extraterrestres, ou a divindades, enfim. A nossa explicação não traz isso. A gente fica mais maluco quando se mistura. A hipótese de extraterrestres, ela é ligeiramente científica. Agora, sempre tem que juntar extraterrestres com espiritismo, com planos metafísicos, com a porra toda. Aí, se deixar, bota gnomo, duede, leprechó, vai ficando o cara meio mais maluco o negócio. Não, tem um bate-papo do Pirula com o Carlos Rua, se não me engano. O cara do Salvador Qualquer, que ele fala isso. Que na Grécia Antiga você não tinha um ET, você não tinha nada, você não tinha ninguém que fez nada. Aí você vai, porque os gregos eles escreviam o que acontecia, eles estavam. Aí você sai disso, você vai para outros lugares, você vê coisas muito estranhas, muito bem feitas, antigamente. Como não tem registro de nada, ah, foram os ET. Não, não tem, inclusive, depois eu procuro a história de um rapaz que pesquisou isso da área da medicina, né. Aí ele descobriu essas abduções, né. Aí ele descobriu que, e ele fez uma relação muito forte entre cultura de massa e a forma como os ET eram. Antes de uma determinada publicação de um Pulp Fiction, os ETs tinham íris. Depois daquele Pulp Fiction, eles tinham o olho todo preto. E aí ele foi mais atrás, tá, mas espera aí, se o ET é um mito moderno, do que as pessoas eram abduzidas antes do século XX? As pessoas eram abduzidas por fadas. O que, o que conota que você pode ter uma anomalia do sono semelhante à paralisia do sono, que gera esse tipo de alucinação coletiva, entendeu? Eu não sei se vocês ficaram sabendo de um meteoro que veio semana passada, que divisou os céus do Uruguai, aqui do Rio Grande do Sul e uma parte do Rio Grande do Sul. A gente tem que conhecer um pouco mais sobre a nossa tecnologia e roubar seres humanos para levar para o planetinha deles. Então, eu acho que... Pousa aqui! Pousa aqui! Acho que é a maior prova de que existe vídeo inteligente, eu sempre faço brincadeira quando tenho oportunidade, que existe vídeo inteligente fora da Terra de que eles nunca vieram aqui para falar com a gente. Nunca vieram pegar ninguém daqui, mas já pensou que eles pegam o Lula e levam para lá para o planeta deles? Uma outra questão que eu acho muito legal, que é num Nerdcast recente, que inclusive participou o Pirula e tal, que o pessoal discutiu, né? A principal diferença entre ufologia e ciência é que a ciência, ela tem basicamente duas respostas para qualquer pergunta. A primeira delas é não sei, e a segunda é até onde a gente sabe. O pessoal da ufologia parte do princípio que, se não, existe, até existe. A gente sabe que até existe. Bom, vamos lá. O que existe de sólido, líquido ou gasoso em relação à pesquisa sobre astrobiologia? Quantas missões espaciais já trabalharam com esse tipo de possibilidade, com essa hipótese científica? Nossa, já tivemos várias missões relacionadas à astrobiologia. Acho que qualquer coisa que você faça para buscar exoplaneta, que faça para testar vidas em condições extremas, são missões para astrobiologia. A gente teve a Biopan, que não foi o Panamericano, foi um experimento que foi feito para a astrobiologia. Panamericano de nerd, né? É tipo assim, agora vamos 100 metros rasos com o microscópio. Bora lá, todo mundo. O recorde da prova é em 25 minutos. Aí, esse experimento, o Biopan, ele buscou reproduzir condições do meio interestelar extremo, condições extremas para... O que seria para a gente condições inóspitas, condições com dificuldade de a gente realmente se manter vivo ou qualquer organismo orgânico que a gente conheça. Então, foi enviado vários tipos de componentes orgânicos. Se eu me lembrar agora, teve bactérias, foi a adenococcus radiodurans que foi enviada. Teve tipo de líquens que foram enviados. E a tardígrado foi uma das bactérias que foi enviada, que foi a que teve mais sucesso, né? Que ela não só conseguiu sobreviver a condições de frio, calor. Quando eu falo frio, é frio extremo, é muito abaixo de 100 graus. Ou condições... Quando eu falo calor, é muito alto, é acima de 100, 200 graus. E também há radiações ultravioleta, radiações de raios cósmicos e outras substâncias orgânicas como os líquens, como alguns tipos de bactérias, bacilos, não conseguiram os mesmos resultados. Então, o que a gente tem de interessante nisso é que a gente conseguiu mandar um ser multicelular que mostrou condições de sobreviver a, talvez, viagens interplanetárias. Então, se você tem esse tardígrado, por exemplo, em Marte, e um pedaço da superfície de Marte fosse retirada devido a algum tipo de impacto, e esse pedaço de Marte viesse para a Terra na época da Terra primordial, na Terra prebiótica, então, por hipótese, através desses experimentos que são feitos, a gente pode inferir que talvez esse tardígrado ou algum outro tipo, de repente, até mais resistente do que ele, possa ter dado esse pontapé inicial para a vida e desenvolvimento, ou o que a gente chama de origem da vida. E aí tem vários, tem o Rosetta agora que foi enviado para poder buscar ideias de componentes químicos, o que que teria lá, será que as coisas que tem lá poderiam influenciar na Terra primordial, enfim, tem inúmeras missões espaciais para o estudo da astrobiologia. A parte do Void também está. Exatamente. Para quem não sabe, só com o nome do Cardinho, a Void está quase passando pelos confins do nosso sistema solar, numa parte que se chama Head Shift, e nessa sonda contém um disco de ouro, não, brasileiros, não pensem em pegar uma sonda e ir para lá para roubar o disco de ouro, e nesse disco ele contém todos os sons, sejam eles músicas, rock, funk e outros tipos musicais, e barulhos que nós temos aqui na Terra, som, chuva, barulho de granizo, etc. Para que se possivelmente uma civilização inteligente encontre esse disco de ouro, eles possam reproduzi-lo, conhecer um pouco a Terra, e inclusive ter as coordenadas para nos acharem. E puxando também um lado para a astrobiologia, recentemente o Hawking e um grupo seleto, eles receberam de um empresário um apoio de 100 milhões de dólares para fortalecer um pouco mais sobre a busca da vida fora da Terra da astrobiologia. Cara, vocês não acham que é um pouco de pretensão demais, não, esse negócio de colocar, de fazer essas caixas de Pandora aí, com discos, com lembranças? Olha, a foda mesmo é a sonda de Marte. Vocês sabem o que tem na sonda de Marte, né? Curiosity. Ó a coisinha tão bonitinha do pai. Ó a coisinha. Se o cara achar um negócio desse e conseguir reproduzir, ele fecha de novo e manda embora, né? O desgrilo. Pode complementar. Pode complementar, vai lá. Só complementando o que o Christian falou, até essas ideias agora, quando a Void chegou lá em Plutão, tá surgindo várias e várias hipóteses, várias e várias colocações de que, lá pra Plutão, não Plutão em si, mas a Lua de Plutão, possui condições pra habitar vida. porque Sharon, que é a Lua de Plutão, ela é basicamente quase do tamanho de Plutão. E, devido a isso, Plutão exerce uma força gravitacional muito forte sobre Sharon, o que faria com que Sharon, que é a Lua de Plutão, tivesse... sofresse o chamado efeito força de maré. E essa força de maré, ela faz com que as superfícies da Lua de Plutão e Sharon se movessem como se fossem aqui na Terra as placas tectônicas. Então, se você tem esse movimento de superfície, devido a força de maré, então você pode também inferir que lá tem condições de vida. Enfim, faz tudo... Me parece que acontece algo parecido em Titã também, foi que a gente conversou aqui em um outro Hangout com o Rafael Cândido. E em Europa também. Também, né? Me corrigiram aqui, na verdade não é Void, é a New Horizons. New Horizons. Chegou em abril. Isso. Bem, vamos continuar. Aliás, eu estou vendo aqui os comentários do YouTube, está bem bacana. Se der tempo a gente faz mais algum, se não der depois... Tem até um comentário aqui do Renato Schmidt, bastante interessante. Ele falou, pessoal, se querem saber como eram as condições no início do planeta Terra, é só perguntar à Michelle, a gente está perdendo tempo pesquisando. Eu fiquei com hipótese e tudo mais, né? Essa maldade é só porque ela não está aqui para se defender, hein? Deixa ela voltar para você ver, Renato. Deixa ela voltar. Mas vamos lá. Bruno, quais são os pré-requisitos acadêmicos para cair na astrobiologia? Como funciona a especialização nessa área? E como você mesmo sempre pergunta, o que esse campo pode colaborar com o ensino médio e fundamental? Os pré-requisitos para fazer a astrobiologia, o principal é ter curiosidade. Se você tem curiosidade, você está com a curiosidade. Você está apto a fazer a astrobiologia. Ah, então você precisa também de saber matemática? Não, você pode trabalhar com geografia e fazer a astrobiologia. Você vai trabalhar com astrogeologia. Ah, mas eu não gosto de geografia, eu sou mais como o Christian, sou mais um rapaz lá do Sul que curte a química. Então, você também pode trabalhar com a astrobiologia. Você trabalha com astroquímica. Dentro da astroquímica você já tem várias especializações. Você pode trabalhar com química do meio interestelar, você pode trabalhar com a química produzida pelas estrelas. Enfim, tem muita coisa para se trabalhar. Ah, mas eu não gosto de química. Tem astrofísica. Na astrofísica você pode trabalhar também com astrometria para você buscar conseguir encontrar algum tipo de planeta orbitando uma outra estrela. A astrometria é você medir precisamente as condições geométricas que estão ali entre a estrela e o planeta. Então, você mede bem, bem, bem preciso as variações que acontecem ali. Então, para a astrobiologia você pode fazer qualquer coisa. Até mesmo filosofia. O que a gente discute quando fala sobre a origem da vida e também a parte de filosofia. Você pode trabalhar com a astrobiologia na filosofia. O que é vida? O que é a vida inteligente? A vida na Terra realmente deve ter sido, deve ter se originado na Terra ou se originou fora da Terra? Por que se surgiu fora da Terra, foi enviado justamente para cá? Será que eles sabiam que tudo isso se tornaria Lula, Dilma, Aécio? É interessante perceber que metade do nosso debate foi um debate sobre filosofia da ciência, né? Exatamente. Sobre as bases, como que a ciência funciona dentro do campo hipotético. Então, você tem, exatamente, você tem todos esses campos. A astrobiologia é uma ciência, eu diria mais do que multidisciplinar, é transdisciplinar. Você pode usar qualquer coisa para fazer astrobiologia. E no ensino médio, como você perguntou, Rafael, é uma área que você pode ajudar a motivar os alunos de ensino médio. Você, quando vai falar sobre a origem da vida hoje em dia, você fala... Enfim, é complicado você explicar. Então, quando você tem conhecimento sobre astrobiologia, a parte da astroquímica, você pode utilizar para explicar condições da origem da vida, você pode explicar, com contextos astronômicos, a parte da teoria de evolução, você pode, por exemplo, os alunos perguntarem à professora, ah, como é que a gente tem aí a tabela periódica hoje em dia, mas de onde surgiu esses elementos da tabela periódica? Na astrobiologia, a gente tem esse tipo de estudo, que é a parte da nucleossíntese. A parte da astroquímica explica sobre a formação desses elementos químicos, lá desde quando passou a parte do Big Bang, quando surgiu o hidrogênio, o hélio, através das mortes das estrelas e o envio de raios cósmicos. Os raios cósmicos formaram berílio, lítio, enfim. E por aí você tem várias coisas que você pode utilizar para o ensino médio. Eu gostaria de falar uma coisa, que não somente para o ensino médio, mas também para os ensinos fundamentais, para o ensino inicial. Eu vou pegar como exemplo, eu não sei se estou conseguindo compartilhar uma imagem com vocês aí, que até o Bogues zoou comigo essa semana no perfil de ciência e astronomia, que é uma imagem de um grupinho que eu fiz de astronomia, com crianças de entre 5 e 7 anos, numa cidade rural aqui perto de Gravataíde, onde eu moro, que é a região metropolitana. Então foi mandado para os pais um convite, dizendo o que ia acontecer, nós íamos começar a explorar alguns contextos relacionados à ciência, como início do universo, Big Bang, sistema solar. E os pais super aceitaram de boa, porque eles não têm um convívio muito com a ciência. E se nós relacionarmos a nossa educação do Brasil, por conta do currículo já ser enxuto, eles não têm a possibilidade de desenvolver essas atividades e assuntos no âmbito escolar. Então, existem vários projetos, bem como o Bruno falou, de pegar tanto o ensino médio, como quem não está no ensino médio. Nós temos tantas pessoas aí no Brasil que não tiveram a possibilidade de ter um ensino, seja ele científico, enfim, etc., que a gente possa ter a oportunidade de começar a conhecer a ciência e futuramente a gente pegar novos cientistas aí no Brasil por conta dessas iniciativas aí que são criadas. Tanto o Bruno, como o pessoal da Arca, o Ciência e Astronomia, enfim, etc. Esses projetos de divulgação. Legal, cara, legal. Isso aí, bacana. Agora a próxima... Obrigado, obrigado. O que que tem? Eu não tenho nada com isso, cara. Também acho. Vamos lá. Minha divulgação científica. Diversão, trabalho, extensão? Missão impossível? Romero Brito, Katrina? Quantas dores e alegrias o vosso mundo no pesque vem trazendo durante esse curto período de existência? Aproveitar que também temos membros da Ciência e Astronomia, né? Vamos descascar esse pepino junto, vamos... Bem, o pesque vem desenvolvendo esse trabalho de divulgação, popularização da ciência desde 2011, com diversos temas, Física, Biologia, Química, Astronomia, enfim. E cada uma dessas áreas também a gente tenta especificar ainda mais para poder divulgar conhecimentos acadêmicos que as pessoas não conhecem. Quando você entra... É muito engraçado, a gente começou esse trabalho porque quando você entra na faculdade você vai conversar com o Calouro. Cara, o rapaz está entrando na universidade, está indo fazer um curso de Física. Você pergunta a ele... Não, você entrou em Física para fazer o quê? Não sei. Eu vim fazer Física. Tá, mas Física você tem inúmeras áreas para trabalhar. Tem a Biofísica, tem a Astrofísica, tem... Física Experimental. Dentro da Física Experimental você tem que fazer Física Experimental para várias áreas, que tem Nanofísica. E aí os estudantes realmente não sabem as especializações dentro da sua própria área. E isso a gente... Eu, quando eu entrei, eu realmente também não sei. Eu queria entrar para fazer Física para dar aula de Física. E a maioria das pessoas acha que quando você vai fazer Química você vai dar aula de Química, ou então você vai trabalhar numa indústria. Ou você vai fazer Física ou você vai trabalhar como professor de Física. Então a gente busca, desde o primeiro evento, que foi em 2011, que a gente teve o Marcelo Iglesias, que foi o nosso convidado especial, que o Christian conhece aí lá do Rio Grande do Sul. E ele, inclusive, até aproveitando para fazer o merchandise aí no Hangout da Arca, dia 17 de outubro, para quem quiser, a gente vai estar fazendo um Hangout com o Marcelo Iglesias. Sério? Vai acontecer num sábado, exatamente. Vai acontecer num sábado, 17 de outubro, com o Marcelo Iglesias falando sobre, do Big Bang, a vida inteligente. Então quem quiser participar, só ir lá buscar na página do Facebook do Nupesc, ou no canal do Nupesc, do YouTube. E a gente vai estar aí com o Marcelo Iglesias discutindo coisas sobre cosmologia, desde cosmologia à astrobiologia. Então é isso. A gente vai estar mais com ciência forense, a gente teve um congresso de ciência forense. Extingimos mais, quase 300 pessoas, vindo de todos os lugares do Brasil. A gente vai ter um evento que vai acontecer agora, dia 12 de setembro, no Planetário do Rio de Janeiro, que é um evento sobre astrobiologia, o primeiro encontro de divulgação científica relacionada à astrobiologia. Então a gente vai ter especialistas na área, que é o professor Gustavo Portomelo, que é um dos maiores especialistas no Brasil na área de astrobiologia. A gente vai estar com Sérgio Killing, que é um dos, acho que acredito que eu posso dizer, um dos cinco maiores especialistas da área da astroquímica, envolvendo interesses astrobiológicos. Enio Frota Pessoa, que com certeza é o cara mais próprio do Brasil, atualmente trabalhando na parte de física molecular, interesse da astroquímica e astrobiologia. Ele, inclusive, está trazendo dados relacionados à missão Rosetta, e ele vai estar falando uma palestra sobre as missões espaciais. e o Adrian Colucci, que é um uruguaio, que vai estar falando sobre exoplanetas, e a mesa redonda falando sobre a origem da vida. É basicamente o seu trabalho. E pensar que, conforme você falou lá no último evento que teve lá na Faculdade de Sousa Marques, conforme você falou lá no encerramento, você teve um professor que falou que isso daí não ia dar em nada, né? no PESC, né? Exatamente. Como é que é essa história aí? Conta para mim. Estou muito interessado nesse negócio aí. Bem, resumindo a história que o João está falando aí, o Nupesc, na verdade, ele surgiu depois de um embate que nós tivemos quando a gente ainda era do centro acadêmico. A gente era do centro acadêmico de física, e aí, enfim, tipo, a gente tentou fazer... Esse evento que eu falei que o Marcelo Greiser participou, que foi o nosso primeiro simpósio de física, que foi o primeiro evento do Nupesc, era para ser o primeiro evento do centro acadêmico de física da instituição. A gente chegou até ele e falou, olha só, a gente conseguiu contar com o Marcelo Greiser, o Marcelo Greiser vai vir aqui na nossa instituição, a gente nunca teve evento aqui na faculdade, o primeiro evento a gente já vai trazer um cara internacional, renomado, que participou do fantástico de várias séries, Marcelo Greiser, ah, conheço! Mas você é aluno, você não pode falar com o professor, nem com pessoas que tenham, no mínimo, meio estado. De metrado para cima, você não pode falar, você não tem conhecimento suficiente para poder falar com essas pessoas. Caracterado é uma coisa tão feia. Exatamente. É por isso que a divulgação científica não funciona, sabia? É por isso que existe muito ruído entre as instituições, e isso tem que ser levado a sério. Parece que as piores pessoas para levar isso a sério são justamente os cientistas. E aí ele falou para mim, tipo assim, eu só posso fazer o seguinte, se você quiser trazer, você traz. Quem fala com ele ou com qualquer outra pessoa que tenha de meu estado para cima sou eu. Porque até mesmo vamos pensar, quem é que vai assistir eventos que vocês venham fazer? Eu, como coordenador, sou obrigado, um professor da área que é obrigado por entender da área, a sua namorada e mais dois ou três amigos seus. ou seja, vai ter um auditório para capacidade de cem pessoas para ter cinco assistindo, se tiver cinco pessoas assistindo. E a partir daí a gente desvinculou o centro acadêmico e criamos o Nupest, que é isso. Essa é a história que vocês conhecem. Que legal. Conclusão, você é teimoso pra caralho, é isso? Não, mas essa demosia aí deu a pena, cara. É isso aí. Galera, vamos lá, vamos só deixar o Cristian fazer um merch aí, já que participou do Hangout, né? É, mais ou menos. Tirando a internet da Xuxa que tá aqui, tá tranquilo. Não, só falar rapidinho do projeto. Eu também gostaria de te contar os 45 minutos da história do Ciência e Astronomia. Então, peguem seus cafezinhos, vamos pegar sua Bíblia agora nesse momento. Vamos abrir na página 25 do livro Cosmos do Carl Sagan, onde ele fala um pouco sobre o processo de evolução. Não, então, o Ciência e Astronomia, ele tem sete anos. Ele já existe há sete anos. Pasme, eu comecei o projeto com 13 anos de idade. e ao longo desse tempo eu já sofri bastante discriminação, assim como o Bruno. Meu rapaz, você já fez sexo? Já. Mas eu não falo da minha vida particular. Mas eu não falo da minha vida particular. Não tô falando de Hentai. Ele tá falando de outra pessoa, de verdade. Ah, merda. Mas, então, continuando. O projeto começou com 13 anos e, cara, assim ó, o que eu já recebi de recado de professor dizendo que tinha mais de 40 anos de profissão, doutorado, mestrado e um P.A. de 20 anos querendo divulgar ciência. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Provavelmente, todo mundo que tá aqui nessa transmissão. E, tipo, o foda de tu divulgar ciência e ser jovem é que, por exemplo, nós todos aqui queremos divulgar ciência. E a maioria, não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas que fazem mesmo a ciência não divulgam os seus trabalhos pras pessoas que são leigas. Eles não têm a capacidade de dedicar um tempo da sua vida, seja do mês, do ano, pra justamente levar os seus assuntos de uma forma mais acessível pra toda a população. Afinal, a ciência é pra todos, né? Todos têm que ter acesso. Então, ciência e astronomia já existem há sete anos, eu faço palestras pra ensino fundamental, ensino médio, universidade, pra onde me chamarem eu faço palestra. Além do projeto na internet com o YouTube, com as transmissões ao vivo, existe a fanpage onde a gente posta notícias, etc. Na faculdade eu tenho um clube de astronomia, e nessa escola na qual eu mostrei a imagem dos pinpoles. Existe também o projeto nas praças públicas, onde a gente coloca telescópios à disposição da população que seja curiosa e a gente deixa lá e o pessoal fica observando. E, além disso, nosso carro forte atualmente são as transmissões de eventos astronômicos. Então, quem não tem a possibilidade de observar uma chuva de meteoros porque o céu está nublado, um eclipse porque está chovendo, o Lady Murphy da astronomia, a gente disponibiliza isso pelo YouTube. Inclusive, já fazendo o meu chã, dia 27 de setembro, tem o eclipse total lunar. E, pra terminar essa minha explanação, duas coisas. O Bruno vai fazer um hangout com o Marcelo Glazer, mas ele com certeza não tem uma selfie com o Marcelo Glazer. Então, por favor, beijinho no ombro. Porque o Marcelo Glazer ter selfie com ele é só pros fortes. E outra coisa também é o seguinte, que todos aqui estão envolvidos no YouTube, mas ninguém, a não ser eu, nunca foi pra sede do YouTube conhecer lá. Então, beijinho no ombro pra todos, tá? Termino minha transmissão falando obrigado pelo convite. Olha, parece que tem pelo menos dois grandireiros que já foram lá, mas tudo bem. Acho que o Christian vai cair. A conexão dele vai dar um problema. Agora, falando sério, eu agradeço mesmo a oportunidade do pessoal da ARCA, admiro muito o trabalho de vocês. Já falei isso diversas vezes pro Boggs, mas nunca, assim, virtualmente, ao vivo, pela internet, muito trabalho de vocês. Também intimamente, nunca, ninguém daqui. Intimamente, a gente conversa depois. Beleza, beleza. E o convite pro Ciência e Astronomia fica aberto aí pra vocês, sempre que vocês quiserem participar. O Bruno já tá, já é meio que de casa, já participou aí conosco, mas fica o convite aí pra todos. Valeu. É isso aí. Obrigado a todos que nos assistiram até esse exato momento. Opa. Vamos lá, continuando com as despedidas então, já que o Christian fez a primeira parte. Vamos lá, João, então. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente aí a participação do Bruno, a participação do Christian também. Deixar o convite aberto aí pra ele participar da gente como convidado aqui, também abordando o tema especificamente. Dizer que o Hangout foi sensacional, gostei bastante. Entendeu? E um abraço aí pra todo mundo e até semana que vem. Boggs? Bom, eu acho engraçado essa coisa do ruído que tem entre a academia e o público comum, né? Porque, ah, impossível fazer divulgação científica sem mestrado. Bom, a gente aqui, na Arca, né, a maioria de nós, nós somos o público comum, assim, né? A gente não tem formação acadêmica e quando tem formação acadêmica é mais pra área de humanos, né? A gente perdeu um biólogo, né, que foi o Rodolfo. A gente perdeu... A gente perdeu o Rodolfo pra pesquisa dele e pra namorada dele. Foi, foi isso. Cara, divulgação científica é só explorar, as pessoas gostam de ciência. Já parafraseando o livro do Carl Sega, as pessoas têm a curiosidade científica. O problema é que, às vezes, a pseudociência chega primeiro. Porque a pseudociência tem uma publicidade mais interessante. Porque a pseudociência tem uma história mais fantástica, entre aspas, pra contar. Então, eu acho que, cara, coisa simples. Quem aqui não teve um dedinho de inspiração assistindo o mundo de Binkman? Sabe? Que é um programa de divulgação científica pra crianças que trata de ciência elementar. Ciência elementar, assim, física, química, sabe? De ensino médio. Então, porra... E eu acho que... Olha a exibida lá. Clica lá no... Sem querer me gabar, mas eu acho que ninguém tem foto a me cubrir. É ciência ou explicação. Mas que menino mais... Metido. E eu acho que é legal porque a gente tem essas várias iniciativas. Tem a gente aqui. Arca, o PESC, Ciência e Astronomia. Tem o canal do Pirola. Tem o Iurico e o Ciência. E é isso. A divulgação científica não é só ficar procurando artigo indexado no Google Academics. Entendeu? Eu acho que, inclusive, tem um... Alguns nichos ainda na internet. Que estão abertos aí. Que estão sendo... É que estão sendo preenchidos pelo pessoas do Carlos segueurônico. Né? Se você juntar ciência com humor, Se você luar uma sacaneada aí nas pessoas de ciência, Você consegue fazer um público interessante e você consegue fazer divulgação científica. Então eu acho que é momento de unir forças, esse pessoal aí que está produzindo conteúdo na internet e pensar em maneiras novas e diferentes de fazer essa produção, de fazer essa divulgação científica, unindo cientistas, estudantes, artistas, produtores de conteúdo, às vezes até mesmo jornalistas e fazer uma coisa legal. É isso, eu acho que existe um futuro promissor aí para essa galera que está fazendo ciência no YouTube, no Facebook, é só a questão da galera se organizar. Beijo do Boggs. É isso aí. Bruno, faz o seguinte agora, dá suas considerações sinais, dá um tchau para a galera, faz algum merchan e pode dar mais do que você quiser. Não, não, aqui eu não dou nada. Só lá fora. Vai ficar a rígula dessa bicharia. Só lá fora, só depois. Mas assim, gostaria de agradecer muitíssimo ao João pela oportunidade que eu falei com ele sobre o Hangout. a vocês por terem aceitado também a minha participação no Hangout, ao Christian por ter vindo como convidado para fazer as perguntas. Todo mundo que está assistindo até agora, exatamente meia-noite, 27 aqui no meu relógio. Não tem nada para fazer. Interessado. Não tem nada para fazer, além de ficar assistindo e ouvindo a gente falando isso. Quando eu falo que o cara é santíssimo, eu vou ficar bravo comigo. Mas assim, para quem é do Rio de Janeiro, ou para quem não é do Rio, mas que consiga de repente vir ao Rio de Janeiro, curtiu o Hangout de hoje, gosta de saber coisas sobre a origem da vida, de estudar sobre a astrologia, eu vou estar dando dois cursos aqui no Rio de Janeiro. Um na Universidade Federal Rural. Eu agora não me lembro muito bem a data. E um outro curso também vai acontecer no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Maracanã. Para quem quiser, pode me adicionar no Facebook, está lá Bruno no Pesco, vai ser fácil de me achar, eu sou o único que está com esse nome. Então, Bruno no Pesco, quem me adicionar no Facebook, eu posso passar as informações de como se inscrever e participar dos mini cursos. São dois mini cursos, um na Rural, falando sobre a Astrobiologia, e o outro no Instituto Federal do Rio de Janeiro, falando sobre a origem da vida e a Astrobiologia. E para terminar, todos os sábados, um pouco antes do Hangout do Christian, quem quiser, tem o Hangout do Núcleo de Pesquisa de Ciências, que acontece toda vez aos sábados, às seis e meia da noite, com diversos pesquisadores, com diversas áreas de química, astronomia, física, enfim, falando sobre diversos temas. Semana que vem, a gente vai estar falando sobre, como o Bogues falou, divulgação científica, jornalismo científico com o Salvador Nogueira, que é jornalista da Globo News. e acho que é basicamente isso, pessoal. E não deixe de participar do Hangout com o Marcelo Gleiser, que é 17 de outubro, também no mesmo horário. Marcelo Gleiser. É isso aí, então, galera. Pô, realmente Hangout hoje é uma experiência nacional. Queria agradecer a presença do Christian, queria agradecer a participação do Bruno. Hoje vocês mandaram muito bem aí. Christian, aí você não respondeu no ar a pergunta do João, no sábado. Nós? Que pergunta? Sim, tamo junto. É nós. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Vou mandar só um abraço pro Felipe Daniel, também, do Ciência e Astronomia, que ele vem fazendo um aponte entre o Ciência e Astronomia e a Grosélia. Muito obrigado por... Eu acho que esse encontro não aconteceria se não fosse por ele. Um beijão. Ô, Boggs, você me fez lembrar disso. Se não, o pessoal não vai brigar comigo. A Jaqueline Barros, a Bárbara Prazeres, a Leila Pontes, a Karen Maia. Pediu pra eu mandar um abraço pra elas durante o Hangout, eu acho que eu ia esquecendo. Eu também queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, porque eles estão aqui. Na verdade, eles não estão vendo essa transmissão, mas é que eu tinha que mandar beijo pra alguém. Então, vou mandar um beijo também pra minha namorada, que deve estar assistindo. Beijo, meu amor. É isso aí. Valeu. É isso aí, então. Ele faz divulgação científica desde os 13 anos de idade e tem namorada. E tem o violencial, cara, não vivo jogando LoL, olha isso! Talvez por isso que você tem a namorada. Pois é, a gente te explica muita coisa. Ô, Rafael. Vamos ver até o Christian, né? Ô, Christian, tu vai dar pra participar no Hangouts que vem do pessoal aí da ARCA? Não. 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 Hoje você deu o Turentino. Badum. Badum. Chega. Ah, que beleza. Mas é isso aí, galera. Boa noite pra todo mundo. Saudades, Michele e sua Ruivas. Legal. Tchau. 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 Tchau.